A preparação segue a todo vapor. No estádio Albertão, o vaqueiro-tricolor intensifica a pegada. Após a eliminação na Copa do Brasil, o time vira a chave. O foco agora é o desafio contra o Jacaré, pela sexta rodada do Campeonato Piauiense. O Fluminense é o líder do Campeonato Piauiense de Futebol, com 25 pontos somados na tabela de classificação. Contra o Autos, o objetivo do tricolor é manter a sequência de vitórias e o bom desempenho das últimas partidas. Os atletas seguem confiantes. A gente vem já alternando entre os campeonatos e vem fazendo bem essa mudança de campeonato. Em todos os jogos, manteve concentração e alto nível. Não vai ser diferente agora. A equipe sabe da responsabilidade que tem, sabe dos objetivos que quer alcançar. Acho que está todo mundo muito bem consciente do que quer dentro do campeonato. Então a gente vai fazer o melhor. A equipe tem falado já sobre o jogo, já tem entrado no clima. Acho que está todo mundo muito bem concentrado, muito bem confiante para a partida. A partida é difícil. O Autos está com um grande time. Prenúncio de que uma partida seja bastante disputada. Agora, com relação a esse atraso, em decorrência da participação dos times na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, é encarado como um fato normal. Agora vem cada um numa situação, na tabela, mas acredito que são dois times que vão classificar. E vai ser um jogo para a gente testar forças, ao mesmo tempo em que a gente sabe que, agora com as equipes classificadas, a decisão mesmo vai ser lá na semifinal ou na final. Para a partida contra o Autos, o Fluminense terá algumas baixas. A gente lamenta o fato de o Pio ainda não ter se recuperado, o Bismarck e o Eduardo terem se lesionado nesse jogo contra o Santos. Mas, por outro lado, eu vejo assim como uma oportunidade para aqueles que não vinham atuando, atuarem e mostrarem o seu potencial. O que é o seu potencial?